Olá, tudo bem? Mais um pequeno vídeo apresentando mais um caso muito interessante também de doença autoimune. Porém, esse caso aqui veio de muito longe, atravessou três estados para me procurar aqui no consultório, indicado por uma outra pessoa que também tinha a mesma situação clínica dela. Lúpus eritematoso sistêmico, onde eu vejo sinais que podem justificar o quadro de lúpus. Bom, uma pessoa com uma sensibilidade muito aguçada, ao mesmo tempo com emoções reprimidas nestas pequenas lacunas criptas, sabe? A pessoa que não soltou a emoção era um projeto de uma pessoa emocional, mas que foi levado a segurar a emoção e observe a distância desse círculo que nós denominamos de colarete, muito apertadinho, muito próximo da pupila, também com uma borda pupilar mostrando alterações a nível do sistema imunológico. E a zona ciliar, claro que aqui tem um pouco de efeito da fotografia, mas a fotografia não cria, ela pode aumentar, ela pode realçar o sinal. A zona periférica, pele, circulação muito escura e por dentro da zona periférica, esta parte grossa, nebulosa aqui ó, que é justamente a parte linfática ligado ao sistema imunológico, tá? Então, emoções reprimidas, mais um estilo de vida insalubre, ela veio de uma região em que o povo não come muito alimento vivo, não come muito alimentos cruz, é aquela alimentação tradicional, carne, massas, queijos e muito cozido, alimentação muito pesada, mas pouca salada crua. Ela já estava indo para um quadro de insuficiência renal, tá? Muitas dores nos membros, nas pernas, dores pelo corpo todo, tá? E faz mais de dois anos que ela abandonou todo o tratamento químico, não toma mais corticoide, não toma mais imunossupressor, graças à mudança no estilo de vida, há um voto de confiança que ela deu para a medicina natural e a medicina natural pôde perceber nela onde estava a causa subjacente da sua doença autoimune. O que existe por trás de uma doença autoimune? A pessoa não está feliz, além de estilo de vida errado, o emocional dela não está bem e agora nós precisamos ajustar o estilo de vida e devolver a felicidade para ela, a alegria e pronto, as dores foram embora. Imagina, compensou vir de tão longe aqui e hoje não se queixam de mais nada de dores. Que maravilha! Mais um quadro de doença autoimune resolvida.